Estamos de volta com o nosso Caixa de Música aqui na TV Novo Tempo e hoje a gente tem o prazer de receber uma galera super talentosa que você vai ver essa galera completa até o final do programa. Por agora, eu tô aqui com um representante que é o cara que, posso dizer, dá as ordens, bota a ordem nessa casa, é isso, Juninho? É isso. Bem-vindo, meu amigo. Que bom ter você aqui com a gente. Você é o diretor musical do Luz e Rimas? Sim. Juninho, como que é essa responsabilidade de liderar um grupo? Porque eu sei que vocês estão aí. O Luz e Rimas, vocês já estiveram aqui com a gente, o Luz e Rimas é um grupo que eu posso dizer assim, que tem muita história. Muito tempo atrás já existia uma formação, parou esse grupo e aí você decidiu trazer de volta, resgatar esse nome, claro, com uma nova galera, a galera da atualidade, porque é um grupo do internato, né? Do NASP, Campus Engenheiro Coelho. Então faz todo sentido, quem tá ali participa do grupo. E você tá lá hoje, né? Sim, eu tô lá, sou funcionário, trabalho no estúdio e também na produção musical. E com isso eu sou o diretor do Luz e Rimas, que é um desafio, né? Imagino. Ainda mais, tipo, fazer música pra galera que tem no máximo 20 anos. Olha, tudo novo. Então são, assim, são vários tipos de gosto. Então você tem que, né, tentar agradar todo mundo. Quantas pessoas tem no grupo? Oito. Oito, entendo. Comigo nove. Com você na liderança, obviamente, tem outros músicos também que ajudam, parceiros. Aí tem as pessoas que vocês vão caçar música pra trazer. Provavelmente, você acompanha, Leoninho? Não lembro. É, já tentei algumas vezes. Tem algumas, tudo novo e escolhas, ouça lá. Boa, boa. Mas, assim, tem muitos parceiros pra fazer esse ministério acontecer. Mas você até se dedica, porque eu sei que tem muita gente que gosta de grupos. Eu sou fã de grupos vocais, gosto de ver harmonia. E tava vendo o ensaio de vocês aqui daqui a pouco, gente, no palco do Caixa de Música, eles vão estar aqui com a gente cantando, tá bom? Grupo completinho. Como que funciona pra você, como diretor, o que precisa ter o básico pra que um grupo seja um grupo? Que um grupo funcione? Eu sei, precisa de pessoas, obviamente. Mas, já temos as pessoas aqui, já tem o meu grupo de amigos. Qual o próximo passo? O que fazer, então, pra esse grupo funcionar? É, falou uma coisa interessante. Um grupo de amigos. Legal. É bom ser amigo. Isso é importante. A outra coisa é o repertório. E isso é um desafio. Então, você tem que... Eu acredito que a melhor coisa a se fazer é você encontrar, se você não compõe, né? Encontrar uma pessoa que, de alguma forma, compactua com a sua identidade musical. É isso. Então, e também tem o repertório da pessoa, que você também pode analisar antes, né? Porque não adianta você pedir uma música se você já sabe que pode ser que não dê certo. E vocês têm uma parceria, pelo menos nesse último projeto de vocês, o Luz e Rimas Live Session. Foi assim mesmo o nome do projeto? É isso. Eu sei que praticamente teve ali algumas mãos por trás, na parte de composição também. Sim. Talentosíssimos Daniel Salles, Clênio Abreu. Basicamente, o repertório girou em torno dessa galera, que são caras talentosos, que estão também ali no contexto do Nasper, né? Pelo menos estavam, enfim. Como que foi buscar isso? Músicas que... Você pode me corrigir até. Você pediu pra eles, olha, escreva a música pro grupo. Ou, já conheci essa música. Manda pra cá. Como que é buscar essa identidade fora dos portais do grupo, né? Outros, terceiros. Gente, ajuda aqui. Soma aqui com a gente. Como que é essa busca? Então, a gente como músicos, nós geralmente escutamos muito, né? Então, a gente já tem uma referência, assim, vamos dizer, do que a gente quer. Aí, eu, né, eu trabalho realmente com encomenda. Eu entrego a música, a referência, mais ou menos a letra que eu quero, e aí já vem basicamente o que eu quero. Então, é mais difícil errar. Entendi. Mas, assim, a gente aceita sugestões, a Maureen me manda bastante música, eles próprios me mandam bastante música, e aí, com isso, a gente vai formando o repertório. A propósito, nesse ano de 2023, a gente tá aqui já no último mês do ano, né? Estamos rumando para o final do ano, então vale a pena resgatar bons momentos de 2023 que valeram a pena. Vocês tiveram esse projeto que eu citei aqui, né? Que foi o Live Session sendo lançado nas plataformas digitais, do YouTube, no canal do grupo. Vocês olhando para trás, assim, olhando, entendendo esse projeto, qual que era a mensagem, qual que era a ideia do porquê esse projeto existiu? E fez sentido para o grupo, obviamente, né? Qual que foi a mensagem para o mundo? Eu lembro que antes de começar o Live Session, eu convidei o pastor Dani Bravo para fazer uma reflexãozinha. Ele perguntou o que você quer que eu fale. Eu falei, eu acho que o maior objetivo, na minha opinião, quando se tem um grupo, não é simplesmente você cantar. Eu acho que o que eu mais gosto é do grupo cantando, mas é quando as pessoas cantam. Porque eu tive uma conversa com o pastor Henrique, converso com bastante pastores. O pastor Henrique, ele diz que quando acontece a música, existem alguns momentos em que a sua mente se alinha com a mente de Deus e com o próximo. Então, é quando você está unido em um propósito, assim, vamos dizer. E você está ali, tem que estar ali unicamente para isso, para adorar a Deus, porque senão, porque você já está ali, você tem que estar ali para oferecer um louvor a Deus. Isso é o básico. Isso é o básico. Senão você está fazendo show, né? Então, quando existe essa troca entre você e o público, e você está alinhado com Deus, eu acho que isso é o essencial. Então, essa é a mensagem que a gente queria e sempre quer passar para as pessoas. É legal ressaltar, porque realmente, tem um verso na Bíblia que até resume tudo isso que você falou. Quando Deus declara, entra no teu quarto, fecha tua porta, é em secreto, me busque. Basicamente, gente, se você for como cantor, você fechar o seu quarto, entrar no chuveiro, um ótimo lugar que muita gente gosta de cantar, cantar debaixo do chuveiro, Deus já está aceitando o seu louvor. Mas por que ele permite a gente produzir? Ou pelo menos estar aqui numa TV hoje, mandando sinal? Ou ir para fora, viajar por esse Brasilzão afora? É por causa de pessoas. Que se fosse só por causa da gente, repito, dentro do quarto, já estaria valendo. Sim. Mas se você está aqui hoje, falando sobre esses lançamentos, essas produções, se o Luz e Rimas percorre Brasil afora cantando, é porque precisa ser ouvida, essa mensagem precisa ser ouvida por pessoas. E tem sido isso, e através disso, muitas experiências acabam chegando para o Ministério de vocês, né? Histórias, sejam dentro do grupo ou de fora, alguma coisa que, quando você olha para trás assim, poxa, é por isso que o Ministério Luz e Rimas existe, para tocar o coração de pessoas. Alguma história que dê sentido para esse grupo, seja interno ou seja de outras pessoas de fora que ouviram a música de vocês? Você lembra de alguma coisa assim? Recentemente, nós participamos do Campuri. Ah, legal. Né? Todo mundo sabe que Campuri tem bastante gente, né? Muita gente. Abraços de bravadores. E isso é um desafio, porque é um público que a gente, particularmente, nunca tinha se apresentado para esse tipo de público. Só que foi interessante, porque a gente cantou no stand e a gente foi cantar no palco principal. Só que, depois que a gente acabou de cantar no palco principal e a gente desceu, foi lá para trás, todos começaram a chorar, basicamente. O que aconteceu? Todo mundo ficou super emocionado, porque já aconteceu isso várias vezes. A música alcançou eles. Que legal. Entendeu? Isso que é o legal. Porque, muitas vezes, a gente canta, muitas vezes, esperando que a pessoa chore, que a pessoa... Isso também... Pode acontecer. Pode acontecer. Mas o principal, assim, de bastidor, é a música te alcançar. Legal. Porque se te alcança, você não vai cantar. Você vai viver ali, né? Interessante isso. Porque, realmente, tem um ditado que fala, né? A boca fala que o coração está cheio. Exatamente. Então, se a gente canta sobre Deus, como não está cheio desse Deus? Senão, você não vai conseguir. Senão, vai ser apenas palavras soltas ao vento. Então, é importante fazer sentido para o Ministério do Luz e Rimas. Que, com você na direção, tem quantos anos já? Três anos. Três anos de Ministério. Começaram na pandemia. Eu lembro bem. Deve um ensaio. Meu pai. Pandemia. Desafio. Eu lembro que, no outro caixa, a gente conversou sobre isso, basicamente. Mas, eu sei que vocês estão... Esse ano foi um ano de muitos lançamentos. E vai ter coisa agora chegando por aí, né? A gente está aqui 12 de dezembro. Tem tempo de lançar coisa nova ainda, Juninho? Sim, a gente lançou cinco clipes, né? Do Live Session. Lançou o EP. E agora, dia 23, nós vamos lançar uma música nova. Que também foi feita em parceria com o Daniel Salles. A gente vai cantar já, já. O nome dela é Abençoado. Para que o ano de todo mundo comece... Declarar que foi abençoado e comece a abençoar novamente. Exatamente. Eu vi vocês ensaiando aqui. Já estão na cabeça. Abençoado. Já sei, já. Daqui a pouco vocês vão ver já. Estavam ensaiando aqui. Eu já peguei essa música já. E essa canção, então, ela faz parte do projeto Live Session? Ou é uma música à parte? Não. É uma música que vai fazer parte do projeto do próximo ano. O próximo... Ah, que legal. Não sei ainda se Live Session... Algum projeto novo. Vai ser alguma coisa legal. Ô, Juninho, quando você está... Você, como produtor e diretor musical, a sua mente, teoricamente, é o que a gente espera, claro. Você vai falar assim, não é, já não penso em nada. Mas, assim, a sua mente está ali pensando toda hora, produção, o que vai ser, qual o próximo passo. Como que você, como produtor, junto com o apoio, obviamente, dos cantores, que é o que forma o Luiz e Rimas, como que vocês entendem que está na hora de produzir algo? E se está na hora de produzir, o que produzir? O que trazer? Que mensagem? Como que vocês se preparam para cada fase de produção? Seja ela um EP, um single, um especial, um clipe, enfim. Como funciona a cabeça de um grupo em fase de produção? É, igual você falou, a minha mente não para, literalmente. Ainda mais porque eu trabalho no estúdio e muitas vezes você está ali, eu vendo as pessoas gravar e você tem uma ideia, você fala, você está dormindo, tenho que fazer alguma coisa. Então, eu acho que vai muito do seu momento de vida também. Porque as produções, elas são naturais, né? Mas quando você... Eu sou muito produtivo, vamos dizer assim. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito produtivo. Eu sou muito produtivo, então, eu quero sempre estar produzindo algo novo. Quando eu estava produzindo o EP, eu já estava meio que pensando no live session. Entendi. Aí agora, só que essa música abençoado, eu não ia fazer. Só que aí, quando eu mandei a música para a Mauri, ela falou, tem que fazer. Olha aí. Aí eu falei, tirei forças e fui. Aí eu mostrei para eles, eles ficaram tipo... É, vamos. Ainda bem. Todo mundo em TCC, todo mundo ali super com o tempo contado, mas a gente está aí. E foi um desafio gravar, quando a gente gravou, que é uma música difícil. Mas, inclusive, a produção instrumental dessa música foi algo assim, tremendo. Isso foi real. A gente fez, aí eu falei, legal. Não gostei. Jogou fora tudo. Sim. Fiz um esboço, não gostei. Fiz outro esboço, não gostei. Mandei para uma pessoa, não gostei. Estava difícil essa música, hein? Mandei para outra pessoa, não gostei. Aí, quando a gente estava... Não sei o que a gente estava indo fazer, de carro, com o grupo. Aí eu estava ouvindo uma música que foi a minha primeira referência dela. Aí a gente pensou, tem que ser assim. Pode seguir esse caminho aqui. Aí, apagou tudo e começou de novo. Uau. É legal você falar isso, porque muita gente não entende, né? Talvez não imagina o processo de criação para uma música prontinha, que sai do cantinho aqui do cantor, produtor, chegar até você. Existem fases e fases, às vezes, porque foi isso que ele disse. No ato de compor, escreveu uma linha, não, está feio, apaga. Escreve de novo. Quando foi ver tudo, não faz sentido, apaga. Isso na letra. E quando vai botar toda a musicalidade, os instrumentos, as vozes, cantou de um jeito, o instrumento tocou. É um processo. Então, assim, a gente gosta de exaltar aqui, né? Gosta de ressaltar, na verdade. O processo da música é muito longo, é muito demorado. Então, apoie. Apoie os músicos, porque não é assim. Ah, vamos fazer uma música. Pronto, a música chegou no seu coração, tocou. Agora, outra, não é no piscar de olhos, nem no estalar dos dedos. É um processo que desgasta, né, Gênio? Tem que aprender a amar o processo. Exatamente. Senão fica pesaroso fazer música. Exato, exato. E, assim, não importa. Eu posso fazer o arranjo que for. Quando chega no estúdio, vai mudar alguma coisa. Eu já falo pra eles, nem se apeguem. Aguardem. Aguardem o processo no caminho aí, que vocês vão ver que vai mudar tudo. Exatamente. Juninho, você falou, né, no momento dessa música, quando ela chegou, a galera tava em outros contextos, além da música, vocês só não vivem, não vivem só de música. Como você disse, cada um tá em um curso, fazendo seus trabalhos, faculdade. Tem gente indo embora, né? Terminando o ano, faculdade, formatura. Como que você, como diretor, e como tem que estar a cabeça de alguém que um dia quer cantar no Luz e Rimas, sabendo que, sim, a minha vida não é só de música, eu tenho outros, mas tem que colocar meu coração também. Como abraçar os dois universos, o grupo musical e a sua vida, seja na faculdade, nos corredores, enfim, fazendo outras atividades? É, o único que vive de música no grupo sou eu, né? Eles compactuam da música comigo, mas eles fazem faculdade de outras coisas, veterinário, arquitetura, totalidade. Quase todos. Inclusive, eu tô quase fazendo, porque... Foi convencido. Foi convencido. Só que é novidade pra mim também. Essa questão do se formar, ir embora. Mudar o time. Mudar o time, porque eu, por mais que eles, às vezes, me acham um pouco sério, firme, eu me apego muito também. Ah, tem sentimento aqui dentro, gente, tem sentimento aqui dentro. Então, agora, daqui uns dias vai ser a primeira vez que eu vou dizer tchau. Uau. Quer dizer, não vou dizer tchau que eu vou viajar antes pra não dar tchau. Mentira. É porque eu tenho que ir mesmo. Mas é, pra mim, é a primeira vez. Então, eu realmente não sei exatamente como vai ser, mas eu já estou sofrendo. É, imagina, porque grupo de internato vive isso, né? É isso. Quem não sabe, internato é onde o pessoal vai morar pra estudar. Então, quando termina a sua faculdade, ou qualquer outro motivo que faça a pessoa ir embora, a pessoa não está mais ali, né? E, basicamente, o grupo Luiz e Rimas é do internato. Então, se os alunos não estão mais ali, você vai ter que essa outra gente. Esse grupo em si é um... É o que a gente falou nas outras vezes que a gente vê. É um grupo muito aleatório de pessoas que se juntaram. Ninguém, eu acho que nem se gostava. Mas, no final... Olha só. Hoje, assim, tem algumas pessoas que, né? Estou brincando. Mas, assim, todo mundo é muito unido e... Especial. É uma família. Que legal. Acho que... A música é só o... Às vezes, a gente fica lá conversando, 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 até esquece de cantar. Acho que esse é o diferencial, né? Quando você percebe que tudo... Aqui, a gente tem um programa chamado Caixa de Música. Mas, acaba que, no final, música é só um pretexto pra gente falar o seguinte. Deus ama você e é desse Deus que a gente quer que você viva e que ele transborde a sua vida. Então, fica muito mais fácil fazer isso e passar essa mensagem quando é um grupo de amigos. E, no próximo bloco, a gente vai ver esse grupo de amigos em ação, cantando aqui pra gente. Juninho vai estar aí no piano também, tocando. Fala as redes sociais do grupo. Porque, pra gente acompanhar o lançamento que vem esse ano, 2024 tem coisas novas. E acompanhar o que vocês já lançaram também. Fala as redes sociais aí. Acho que mais fácil que Luz e Rimas é Caixa de Música. Se você colocar lá, arroba Luz e Rimas... Pronto. Acabou. Pode ser no Deezer, pode ser no YouTube, pode ser no Spotify. Luz e Rimas. A gente costuma dizer nas viagens que é mais fácil do que morder água. Tá aqui na tela, ó. É só você procurar aqui no Instagram, Luz e Rimas. Fica ligadinho com eles, porque, com certeza, você será abençoado com esse ministério. Mas você já pode ser abençoado logo, logo, tá? Fica por aqui, que no próximo bloco eles voltam pra cantar pra gente. no palco do Caixa de Música. Eu já volto. Música. Tchau, tchau. E ativem as redes sociais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Tchau.